E olha só, um homem foi preso por dirigir bêbado após se envolver num acidente ontem em Muriaé, na Zona da Mata. O caso foi na BR-356. O motorista de 43 anos perdeu o controle da direção do carro e bateu num barranco. Seis pessoas estavam no veículo, entre elas três crianças. Duas mulheres ficaram feridas. As vítimas foram socorridas pelos bombeiros e levadas para o Hospital São Paulo. O estado de saúde delas não foi informado. O motorista fez o teste do bafômetro, o que confirmou o embriaguez. Ele foi preso em flagrante.